Olá, meu nome é Célia Marcos, aqui é do canal Mão Boa Pra Plantar. Vou mostrar agora pra vocês esse mini caládio. Dá uma olhada, ó. Que lindo que ele é, ele é muito charmoso, ele é fofo. E se destaca muito bem. Fica lindo numa mesinha que pega bastante claridade. Pra você ter uma ideia, olha a diferença, ó. Esse aqui é uma mudinha de um caládio branco que eu tenho. Dá uma olhada, ó. Ele tá já querendo entrar em hibernação, né? Tá querendo dormir. Vou pegar a folha maior dele pra vocês terem uma noção, ó. Como ele é todo pequenininho. Olha só. Aqui, ó. Viu? Esse aqui é uma muda pequena ainda, vai crescer mais. E o caládio mini... Deixa eu mostrar esse aqui, que lindo, ó. Esse aqui é novo. A folha dele chega a ser transparente, tá vendo? De tão fininha que é. Olha só que linda, ó. Olha esse aqui. Esse aqui, no caso, ele já tá querendo entrar em... Em dormência, né? Eu não retiro... As suas folhas. Eu deixo ela, né? Pra quê? Pra o bulbo extrair todos os nutrientes necessários que ele precisa. Então, eu costumo deixar a planta secar, né? Olha lá, ó. Ainda tá nascendo ainda, mas... Eu não tiro as velhas, né? Pra esse... Pra planta ter bastante nutriente. O caládio mini, né? Que é a proposta do vídeo. Ele é de crescimento rápido. Ele gosta de bastante claridade. Um lugar que tem bastante claridade mesmo. Principalmente por causa das suas, né? Das suas partes brancas, né? Um solo bastante drenado. Que as suas raízes... Raiz não, né? Que ela, no caso, é de batata. O tubérculo, como muitas pessoas falam. Pra nutrir bem as suas batatas. Não gosto de um solo encharcado. Porque, senão, vai apodrecer a sua batatinha, né? Mas é uma planta que gosta de bastante água. Só não gosta de ficar encharcada, né? Então, o segredo pra você encher esse vaso. Deixar ele bem cheio. Bem bonito. Claridade. Um solo bem drenado. E água. Pra ela não ficar desidratada. E, de preferência, a água só apenas na terra. Por mais que ela seja uma planta bubosa, né? Um tubérculo, como muitas pessoas falam de batata. Ela gosta de água. Ela só não gosta da água parada pra não apodrecer, no caso, as suas batatinhas, né? Mas é uma planta que ela ama água. Quanto mais você deixar na claridade, não com sol direto. Claridade. Você pode até deixar aqueles raios solares pegar nela. Mas, pelo menos, as minhas eu sempre deixo somente na claridade com algum raio solar. Senão, pode queimar a sua folha. E ela também, pessoal, se você deixar ela desidratar, as suas folhas, né? Elas vão murchar e vai cair. E, normalmente, você não vai conseguir fazer ela voltar a ficar pra cima, né? Bonita. Provavelmente, ela vai ficar com aquela folha lá caída e vai ser meio difícil ela estar voltando. Então, se você quer cultivar o mini-caládeo ou qualquer outro caládeo que seja uma terra bem drenada, bem porosa, que não encharque, assim, que não deixa encharcada a sua batatinha, né? Seu tubérculo, seu bubo, para não apodrecer. Mas, deixar a terra úmida. Porque ela gosta, sim, de bastante água. Mesmo sendo uma planta bulbosa, ela requer um pouco de água. Só não quer água parada. Porque as pessoas têm diferença entre uma planta que gosta de água, mas que seja uma terra bem drenada, que vai cair, aí escorrer. A água não vai ficar parada. Do que uma terra que não seja bem drenada. Você não vai plantar ela numa terra argilosa, compacta, não. Você vai plantar ela numa terra que seja bem airada, bem drenada, para a hora que você aguar ela, a água já for embora na mesma hora. Que aquela água fica ali só para molhar a terra e hidratar o bubo. Mas é uma planta que enche muito o vaso. Depois vai ter muitas batatinhas, porque ela é uma planta de muito fácil cultivo. Então, está aqui, né? Algumas invernas, né? A não ser que o seu lugar esteja aí num lugar que seja bastante calor. Mas, geralmente, todos os caládios, eles costumam dormir, entrar em dormência. Então, está aqui, né? Sobre esse lindo caládio, né? Maravilhoso. Tem só esses aqui, meu ainda, que não entrou em dormência. Dá uma olhada, ó. Eles ainda não entraram em dormência. Tão bonitos, né? Ainda. Mas a maioria dos meus caládios já entrou em dormência. Eu até fiz um vídeo mostrando. E quando eles começam a entrar, eu deixo, né? As suas, aqui, ó. Suas folhas secares. Secar toda. Eu não fico cortando, não. Então, se vocês gostou, compartilhe. Que ajuda muito o canal a crescer. Até mais! Tchau. Tchau.